e você ganhar no dia de hoje é muito legal que arruma no meu quarto no mercado já entendeu fiz crédito no telefone que a mãe tá poderosa e vamos já começar aqui gente ó eu acordei inspirado entendeu eu vou falar outro vídeo sobre isso mas deixa o seu like inscreva no canal e ativando o sininho da notificação vocês vão perder nem ouvir se perder eu faço a maratona e é isso bora eu vou começar arrumando aqui né porque vocês sabem então vamos começar aqui a coberta porque a coberta é um local importante sabe eu vou levar o cabelo só que eu vou levar ele na água fria ó vou guardar aqui vou guardar esse short deixa eu ver que eu nem gosto que eu tenho um negócio aqui né eu vou guardar eu vou guardar esse bebê um copo com uma faca vou guardar ele agora bom eu vou guardar isso aqui porque eu vou precisar eu estou sentindo eu vou guardar aqui também vou guardar aqui uma saca eu vou guardar aqui tá mas não tá estudando e aí agora eu vou arrumar aqui né eu vou arrumar aqui né eu vou arrumar aqui né eu vou arrumar aqui que eu sou uma pessoa Eu não consigo nem nem se estragar o lençol de uma cama. Ó, eu arrumo muito bem. Vou colocar o lençol. Vou colocar o lençol. Ó, eu vou colocar o lençol. Ai, jura. Você vendo, é de youtuber? E opa! Porque esse dia está muito corrido, né, gente? Porque tem muitas novidades, tem muitas novidades aí. E a gente está só esperando o lençol. Pra falar pra vocês e gravar na frente que eu vou fazer pra vocês. Eu vou falar no lixo, né? Mas na máquina. Isso é o ideal. E mais tarde tem outro vídeo pra vocês. Mais tarde, ó. Eu vou achar ali. Bom, gente, tá pronto o meu quarto. É um bem surpresinho, mas eu sei que vocês gostam. Tá pronto. Agora eu vou tomar meu leite. E é isso. Espero que vocês tenham gostado também. E até pro próximo vídeo. Fui.